Durante a construção daquilo, a gente sabia que o entorno que menos pertencia, que era a responsabilidade do governo, ele ia ter problemas sociais, porque os desempregados da obra e a miséria do entorno, lá houve aquela questão da Serra Pelada, aquele tudo, ia criar um problema grave. Então a gente fez uma cidade que, por conta nossa, e não era nossa responsabilidade, que o projeto podia pagar as dimensões dele, apesar da distância da costa muito grande, mas as dimensões e a qualidade do produto muito boa. Então isso justificava essa coragem de fazer isso, que na época era considerado um pouco de altura. Talvez fosse, na verdade. A questão foi então resolvida, e essa cidade foi construída, mas se tornou, no decorrer desses anos, uma favela de 120 mil habitantes, prostituição organizada, crime organizado, a coisa mais favorosa que o senhor pode imaginar. Então, a gente percebeu que os grandes projetos, o entorno dos grandes projetos, tinham que ter alguma responsável por eles. Os projetos PFC tiraram geradores de miséria no entorno. Então, a razão básica era ninguém dos grandes projetos, aparentemente, aí entra a noção de custo, que é muito importante, porque quando o indivíduo analisa, se você acompanhar o associado daquilo ali, tem que ver que a noção de integração é fundamental. Hoje, no mundo inteiro, tudo são sistemas, pelo menos, são sistemas não lineares, matemática, matemática complexa.